Se o Flow e o PodPath chamassem assim, os caras iam falar, não, você só pode em um, qual que seria? Pô, não dá, mano. Caralho, é de deixar não. Eu ia nem um dos dois, então, né? Vamos criar a treta, né? Meu Jesus, por favor, me ajudem! Tá onde? Tá onde? O homem tá vindo estressado, ele vai abrir a porta, ele tá estressado, ele tá muito... Tá de dorzinha? Olha o meu Jesus! Porra, coveiro, coveiro queria te levar, viu? Ele queria te cavar, viu? Desculpa pelo grito aí, irmão, eu fiquei com medo dessa DB. Ele tava vindo muito, puta! Cara, cara, aqui na beta, aqui na beta, no 200, 200, Thugzinho, 200. Pelo amor de Deus. Esse carro aqui, ó, esse carro deve estar fechando pra cá. Tá no carro, tá no carro. Um de life no carro. Peguei. Ó, foi lá atrás também, Thug. Eu vou de DBS, hein, Thug, vem comigo. Bora. O cara é correndo, o cara é correndo, o cara é correndo, o cara é correndo da DB, Thug. Ele ficou em choque, ele deteu o par. Mano, quando ele ficou na DB, Thug, ele saiu desenfreado. Ô, Thug, ele abandonou até o amigo aqui. Ô, vixi, Maria, velho. Ele ficou de corte, tá ligado? Essa porra dessa DBS dá um medo do caramba, velho. O cara ficou em choque, velho. Pô, a gente tá dando sorte de pegar o de Serangel, hein, Thug? Tá mesmo, mano. Olha isso, olha essa lua, velho. Só tá dando muita sorte nos times, né? É, cara, não fica linda essa arma nesse tempo, galera? Olha isso. Olha que legal. Olha lá, olha lá. Rapaz. Aí, fui brincar de atirar até o cara. Aí, ó, aí, tá atirando aí, ó. É, pô, tô falando que tem mais um. É bom que a gente descobriu ele, Thug, é tática. Quer dizer, às vezes não. Olha essa granada aqui, Thugzão. Essa daqui é a perfeitinha. Essa aqui é a perfeitinha. Toma, toma, amassa. Amassa. Amassa o menino. O molotov foi perfeito. Entrou em choque. Ué? Abundo. Apenas. Um vagabundo. Tá em choque, é esse, velho? E aí, isso é eu, pô. O tiririririr. O Neten, deixa eu te falar, cara. É, eu não sou muito fã de dar gosto, não, mano. É nada. Mas eu vim aqui te agradecer, você e o Thug, aí, por ter feito a boa. O ganho maravilhoso que você me deu lá. E o Thug já fez três ganho pra mim também. Eu fico muito feliz por isso, velho. Então, eu vim aqui fazer a boa, velho. Tá demorando muito a aparecer, mas tô muito, mas muito feliz. Foi a noite mais quente da minha vida, cara. Muito obrigado por isso, mano. É nóis, mano. Foi me carregar, velho. Cara, leva aí, leva aí, leva aí. Me sequestrando, meu parceiro. Ai, não, mano. Eu fico feliz lá que você ficou feliz. Mas, 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 vou falar pra tu. Aquele dia lá, você fez eu ligar pra minha central, que o cartão não queria liberar os 10k de estrela. Falei assim, mano, eu vou ligar na minha central só pra bater a meta desse cara que ele merece, velho. E aí eu liguei lá na central, três e pouco da manhã pra dropar os 10k de estrela. Quando eu vim assim, mano, eu nem tinha percebido. Eu nem tinha percebido de estrela, depois que eu fui ver, eu falei, nossa senhora, mano. Nunca vou te esquecer, velho. Te acompanho desde, desde pequeno, mano. Você tinha 110 mil seguidores, o Thug nem fazia live naquele tempo. Pô, só que eu falei, ele fiquei sem 10 mil seguidores, cara. Tô morrendo já, velho. Não me diga. Valeu, valeu, simensão. Valeu, Thug. Valeu, Thug. Não é tão mediante. Foi engraçado, né, Thug? Esse cara foi sensacional, mano. Foi, né? O ganho foi legal. Mano, eu ganhei esse cara aí, galera. Era quase 4 horas da manhã, né, Thug? Aí o Thug acho que doou 1, 2k de estrela pra ele. Aí eu tinha doado 5k. Aí faltava 5k pra bater a meta dele, mano. Aí quando eu fui doar de novo, meu cartão bloqueou. Isso era quase 4 horas da manhã. Falei, mano, nem te fudendo, velho. Sabe por que que eu bati a meta dele? Que ele falou bem assim, chat. Último ganho que você me deu, né, Thug, meu PC desligou. Porque a energia aqui de casa deu caro e quando você ganhou eu gritei e meu pai desligou a energia, velho. Aí quando ele falou aquilo ali, mano, meu coração... Falei, ah, não, esse cara aí vai merecer. Se venha, 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 se venha. Se venha, se venha, se venha, se venha. O hambúrguer passa nem, mano. Vai passar não, Google. Não, Google. Oi, Google. Oi, Google. O que significa lobby? Sua mãe. Onde? Direita aí. Pô, calma. Um drop aqui na rua, aqui ó. Ah, tem um drop ali, velho. Pô, calma, calma. Isso parece que tu pegou. Tá vindo aqui, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vai, 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 vai. Pra pra direita. Pra pra direita. Pra pra direita. Pra pra esquerda agora. Pra esquerda agora. Eu sou do corta caminho. Não, Jesus, não deu muito certo não. Parou, parou. Vai, 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 que eu dei um. Pegar ele, pega dois metros. Pegar você, né? Até os dois. Aí fugir não. Eles não pegaram. Ô meu Jesus, matamos um homem ator. Ele nem tava de drop. Ah, faz mal não. Agora a gente vai buscar o drop. Então, meu Deus do céu. Ignorância hein, velho. Vamos lá no drop. Bora lá no drop. Abagazinha, troca aí carro. Eita porra! A gente bate. Vamos no topo... Opa! Eu vou parar aqui, né? 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 Eu vou subir no teto A brekman de jeito vai ser rasgado É mesmo? Atrás Tem um... O outro atrás Atrás Entrou na casa, pai. Entrou na casa, pai. Cadê seu amigo? Carrega ele, carrega ele Deixa que eu vou na frente, deixa que eu vou na frente Com ele Cadê seu amigo? Cadê seu amigo? O cara não deve estar entendendo nada, coitado O cara não deve ter falado Os caras estão me carregando aqui, velho Opa! Joga o 10 mil nessa Bora lá roubar esse troco Sobe ele nu, aquele pico ali que nós matamos Eles Claro Pra mais aqui pra esquerda os tiros Olha lá o camburum capotado lá, eu falei pra você O Neto, a gente com esse carro a gente desvira, hein, mano Tu acha? Acho pra caralho É, mas tem que ver se esses caras estão indo Porque se a gente for lá a gente... Tá ligado? Vai de carro que eu vou a pé Qualquer coisa eu mato os dois Tá ligado? Beleza, beleza, guarde, guarde Aí tu vai puxar aí e eu vou aqui Cadê ele? Bate com o camburão, bate com o camburão Onde é que tá? Vira o camburão tá ainda Bom, os caras se matam, né Bora, bora, bora Bora, 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 bora Nossa , bora Bora, 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 bora Bira, bora, 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 bora Os caras tão quito, velho, olha lá Nossa Neto, se vai atropellar muito bem Pô, nada, velho Ele matou Ih, rapaz, ó Cara, ele não tá feliz, mano. Pegamos, pegamos, pegamos. Acabou a bala, dropa, acabou a bala, dropa, acabou a bala, dropa. Dois, três, e prepara. Calma que tem cara atrás, então, tira o carro, tira o carro, meu Deus. Tomado. Tira um, bora. Pega o outro, pega o punho, não é explodido. Nem fudei. Tá aqui fora, eu não fudei, tô fora, nem fudei, não fudei, que o caminhão explodiu, nós dois, velho. Ai, eu corri, quando eu matei, eu corri pra frente, velho. Daí que eu vi que o crime não compensa. Vem ninguém, mano. Vem seu cu. Que? Oi? Por que que eu mantei essa? Olha os caras vindo aqui, ó. Olha os caras vindo aqui, ó. E aí, galerinha? Ué? O cara veio pra matar, velho, que porra é essa? Vai, vai, e aí, galerinha? Nosso squad vem em mim, Neto? Vai, e aí, galerinha? Fala aí, aí, galerinha? Me leva pro lado. Tá na frente de uma vez aí, cara. Tá aqui. Boa. Ela atiu. Tu explodiu uma lotada dele, mentira. Direita. Direita. Onde? E no 235. Boa. No make-up, vou ter que me curar aqui. Ai, Thug! Ui! Tem que ser rápido, Thug. Tem que ser rápido. Senta em mim, senta em mim, senta em mim. Não, senta, só senta. Senta aqui, senta, confia, confia, Thug. O amigo dele que eu matei, tá onde? Aí, ele tá vindo aí, ó. Vou abrir pro direita aqui. Já vi um mão reto aí, ó. No E. Eu na direita. Tô tomando de lado. Tô tomando de lado. Tô na direita no copo, viu? Um puxou na esquerda na smoke, não skip aí na sua frente. E um na minha direita. Vou puxar nesse aqui, vou puxar nele, vou puxar nele. Pegue o daqui. Ah, o dentro skip, dentro skip pro último, dentro skip. Alfei mais um pouquinho. Se tiver ganho molotov, vai. Alfei mais uma, tem mais uma. Boa, velha! Mano, tu entrou dentro desse cara. Mano, tu entrou dentro desse cara praticamente. Que porra é essa? Deu os prapedos pra mim uma bala. O cara chegando aqui? O cara vindo aqui? Não te dou covê. Tem muito longe. Não me esqueça. Não se esqueça. Não me esqueça. Vem cá, pão. Vem cá, pão desse cara aí. Tô me curando. Tem mais um na direita, tá? Tô me curando, tem mais um na direita, tá? Tem um. Tem outro. Linda, mas o comigo também tem. Pega aí. Bora, caralho. É outro cara, é outro cara, é outro cara. Não contou só aqui. Não contou, não contou. Não contou, é outro time. Pega aí lá também. Linda porra. Bora, moleque, caralho. Que nóis, caramba. Opa, fizeram ganhada aqui, fizeram ganhada aqui. Foi tu? Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Pô, tá confiando. Ih, rapaz, e os meninos aí, ó. Faz que iria achar. Ai. Ai, ai, acerta nele também, pelo amor de Deus, pô. Não é só em mim, não. Ô, caralho. É que eles ficam aqui em cima, né? Aqui dentro. Tá, tá. Comigo. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Sai, 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 em cima, sai, sai, em cima. Aí, voltei, 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 cego. Peguei um na esquerda. Tirei na moto. Matei a moto. Pegue, segue comigo. Tô contigo, pô. Aqui. Boa. 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 Boa, uma ali dentro. Aqui. O último tá nisso, pá. Acabou, tá. Acabou, tá. Pelo último. Pegou, acabou. Ai, cê. Caramba, a... A... Porra, passamos na mina dos caras, velho. Achamos o que nós queríamos. Ó, cara, cara. Volta a ganhar aqui, voa aqui, voa aqui. Muito bom. Nossa, que time gostoso que eu peguei aqui. Que eu trein pra dentro na hora. MK, MK. Nossa, aí doeu, hein. Vou sair daqui que vai vir granada, velho. Ficou muito fácil de granada. Boa. Boa. Noqueu da MK. TK para um no outro. 100% de certeza. Ficou a esquerda, tá bom? Tá, um pode estar avançado também. Não, tá assim. Eles tomaram no noco, tomaram no noco e costas. Tomaram, tomaram na esquerda ali. Nossa, WM também, velho. Tu acha que puxa aqui em cima e mata logo? Pode ser. Aí, só tem esse aí de sniper, eu acho. Ficou a direita. Tô puxando. Não é dois, é dois. Não é porque eu quero mais um. Não é a direita. Nossa, não é a direita, né? Tá atrás do container branco. Peguei ele. Mais um aqui atrás. Peguei, peguei, peguei. Linda. Agora a gente contou que esse cara lá, eu acho, velho. Puxando aberto. Já foi um, papai. Já foi um. Linda. Falei, falei, falei pra gente jogar com menos um deles. Não consigo, não vou dar a cara porque eu tô sem colete, mano. Dá problema. É 2x4, Teg, 2x4. Tá. Tem capa 3 aqui, quer? Eu tenho. Eu quero colete, tem? Teg, vão ter que vir na aberta, mano. Colete muito rafado. Pois é. Não dá um noco, não. Teg, Teg, eu vou adiantar pra cá, Teg. Vou adiantar pra cá, que vai dar bom, eu acho, velho. Tá. Vou, 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 vou. Vi não, tá ali, ó. Mas tu consegui jogar daí eu... Eles tão indo pra esquerda, eles tão indo pra esquerda. Todo mundo indo pra esquerda, né? Todo mundo. Geral. JJ, geral junto indo pra esquerda. Tem um lá na direita ainda que ficou pra trás. Peguei, eu acho que eu vou fazer o flanco aqui. O que que tu acha? Uma boa? Uma boa, né? Tem 2 no cara ali. Pode dizer que os caras foram tudo esquerda ali, ó. Pra lá, pro 2, ó. Tá todo mundo indo ali pro 2. A call é essa. Eles tão ali no mercado ali, tá vendo? Eu não vou dar a cara até o final, velho. Atira, 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 atira pra afirmar a atenção. Não, eu não consigo, não consigo, não consigo. Tá todo mundo mirando em mim. Tá. Eu não consigo dar a cara, mano. Me fudir, Thug. Me fudir, Thug. Me fudir, Thug. Me vendi. Ai, tô meio capão, velho. Vou tirar um de jogada. Esse da pedra. Mira, mira nesse, mira nesse, mira nesse. Só pega a combi e mira nele, Thug. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Tem que tirar ele. Tira ele primeiro. Vou entrar dentro do galho até. Tá, tira ele. Tira ele. Esse galho dói. Dei que eu não vejo. Vim agora. Boa, menino. Tá, 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 tá. Agora eu vou jogar a frente esquerda, Thug. Tem um no campão. No muro do campão, GWM. Dei capa treino. Tem mais uma nele. Ele deitou. Ele deitou exatamente ali, né, Thug. Vamos bater ele na granada. Exatamente nessa gaia. Ele tá no gás. Ele vai ter que levantar agora, ele. Levantou. Dei duas. Peguei ele. Boa. Vou avançar aqui pra direita, Thugzinho. Eles estão safe? Não, eles estão safe. Eles estão safe. Mais ou menos safe. Eu tenho um full esquerda. Eu tenho um full esquerda, tá? Tá. Full esquerda eu já peguei ele. Boa. Peguei o full esquerda. Falta do gás aqui. Falta do gás aqui só. Sim, sim. Vem, bebê. Vem, bebêzinho. Vem. Vem, neném. Ih, saiu aí na esquerda. Desado. Caralho, que playzinha, hein, velho. Caralho. Que 2x4 ficou gostosinho, cara. Caralho, a gente jogou agora, hein, velho. Só no... Porra. Vai ali, mano. Eu avancei uma hora. Eu dei tiro. O que é que tá todo mundo mirando ai miei e meti o pé, velho. Porra. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma